Abre mais ou curtir? Saltou, dá só uma passadinha Deu uma passadinha, posiciona Deu uma passadinha Deu uma passadinha Duas, duas, três Quatro Lá, lá, lá Mais uma Pariu Ficou uma boa Perder três seguidas, cai Vamos lá? Quatro repetições Vem, velocidade Boa, boa, boa Sai ruim aqui Boa, boa sua Duas Boa Boa, boa Boa, tem três, só mais uma Neto Boa, boa Isso Excelente, respira Boa, boa Boa, boa Boa Neto, velocidade Boa 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 Respirando 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 Já entra A volta é sua Estola Respirando Boa 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 Fica, 이거를 Boa, Neto. Uma. Excelente, Neto. Respirou, respirou. A volta é sua. Boa. Boa, Neto. Isso. Vem. Boa. Boa, Neto. Boa, boa. Vem atrás. Boa. Tem duas. Tem duas. Respiramos. Vamos. Boa. Boa. Boa, Neto. Só mais uma. Só mais uma. Respira. Vamos. Concentra. É a boa. Vamos. Vem. Velocidade. Boa. Ficou um pouquinho atrás. Boa sua. Vamos lá. Boa. Isso. Vamos. Vem. Isso. Não, não, não. Viramos? Viramos. Respira, respira. Vem comando. Vem comando. Vem comando. Vamos. Boa, Neto. Fica, mulher da puta. Boa, 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 boa. Boa, boa. Temos uma. Boa, Neto. Boa, Neto. Isso. Respirou. Concentrou, Valde. Isso. Boa. Vem. Excelente, Neto. Muito bom, muito bom. Não trava a corrida. Vem. Vem direto. Vem buscar aqui. Vem. 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 Boa. Ficou atrás. Boa sua. Boa sua. Só mais uma, Neto. Fecha bem. Boa, boa, boa. Boa, professor. Boa, Neto. Boa. Não para, Pedro. Vamos encostar. Isso aí. Valoriza a força. Aí, ó. Não pensei lá. Não tem que passar. Não tem que passar lá. Não. Vem ficar com a bola. Boa, boa, boa. Isso. Vem. 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 Excelente. Isso. 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 Muito bom. Aí é seu. Aí pode respirar, recuperar. Concentra. Vamos. Vem. 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 Excelente. Boa, Neto. Boa, Neto. Boa, Neto. Vem. Vamos. Mais uma, mais uma. Respira em primeira. Boa. Boa, Neto. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Tem uma. Muito boa, Neto. Não, não, não. E fora para dentro. Vai de aborgasso. Não perdi. Ganhei. Isso, Neto. Duas. Excelente, Neto. Boa, 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 boa. Isso. Vem. Vamos. Boa, boa. Só mais uma. Boa, boa, boa. Boa. É boa. É boa. É boa. É boa. Vem. Foi excelente. Vamos lá. Boa. Estou. Vamos lá. Boa, boa. Boa, boa. Sim, pois é bom. Uma. Uma, duas. Três. É boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Uma, boa. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3 Vem! Saudades, velho Vamos lá, vamos lá Boa, boa, boa Já conhece a bola Tá vendo a boleta, cara Desce a bola 3, 3, boa 3 4 5 Boa, boa, boa 6 Vamos, vamos Vamos, vamos Trabalha em cima do cansaço Não desconcentra 6, vamos a 8 essa Vamos, as duas Boa, 7 Concentra, concentra Mental forte, vamos Excelente, Neto, respira 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 Boa Ele tá segurando o reposado Tá, tudo tá tranquilo Boa 2 2 Oi 2 2 Tem que eu vai jogar a bola pra você aí Não Repõe ali, eu joga pra você Vai, vai Boa, Neto 3 Boa, boa, boa Boa 4 4 Boa, Neto Boa, Neto 5 5 5 3 3 Vamos 3 Ai, Neto Oh, quer segurar, né Quer segurar, né 6 2 6 2 Boa 7 Mais uma Boa, Neto Boa Boa Fechão Boa Ai 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 Desça isso tudo aí Desça Pode ser Boa Boa, respira Tá vendo os caras que tem um buraquinho ali Aqui Quero passar, tá bom Aquela Aquela Repetiu Viu pra repetir? Então vamos Boa, boa, boa Duas, duas Vamos a ser nessa que eu vou fazer uma outra depois Bora Boa 3 Concentra, concentra Mais 3 boas, concentra Ai 3 Boas Boa 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 Boa, boa 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 sua! Boa sua! Essa é a bola! Essa é a bola! Essa é a bola Neto! Boa Neto! Boa! Duas! 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 Boa! Essa é a bola! Boa Neto! Meu Deus do céu! Foi! Volta! Voltou também! Seis! Respira!